E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório. E bem, no vídeo de hoje eu vim falar sobre alguns comentários que vocês fizeram lá na comunidade que eu mandei lá. Pedi pra vocês mandarem sugestões de vídeos pra mim estar respondendo. E aqui estou eu para responder as dúvidas de vocês, beleza? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like que vai ajudar bastante a gente. A gente já tá aí com os nossos 38 mil inscritos. Eu acho que é 38 que nós estamos no momento. E a gente tá crescendo muito rápido e tudo isso graças a vocês. Muito obrigado, já deixa o like, se inscreve aí. E se você quer acompanhar conteúdo exclusivo, coisa inédita que você vai sabendo antes de todo mundo, só se seguir o Instagram no canal que você vai estar sabendo de tudo antes de todos, entendeu? O Instagram no canal é o primeiro aqui na descrição, então vai lá, segue o canal que vai ser muito legal, beleza? Lá eu postei quando eu comprei o Galo Galera lá sobre 5 dias antes. Quando eu fiz o Galinheiro, Deusinho Gigante, a galera soube 5 dias antes também. Então, tudo que chega de novidade, a galera lá sabe primeiro. Então vai lá e seja parte dessa galera, ok? Vamos pro vídeo. Bem, vocês mandaram nos comentários lá da comunidade, perguntando por que muita gente tá com dúvida, por que a galinha não tá botando, a galinha da criação de vocês não estão botando. E galera, um dos problemas que pode estar ocasionando isso é o fato de a sua galinha pode ter acontecido alguns fatores dentro da sua criação. Primeiramente, a sua ave pode não ter alcançado ainda a idade reprodutiva para iniciar postura, entendeu? Vai ver a sua galinha não é galinha ainda, entendeu? Esse é um detalhe. Ela pode ainda não ser galinha. Ah, mas você vai me perguntar, e quanto tempo demora pra galinha começar a botar? A galinha leva cerca de uma galinha caipira comum, ela vai iniciar a sua postura lá pro nono mês, décimo mês de vida, entendeu? Pode iniciar antes, pode iniciar depois, entendeu? Pode ver que tem algumas galinhas ali no ninho, ó. Tem algumas galinhas meio no ninho ali, que elas já estão botando, entendeu? As galinhas, tipo essas pescoço pelado que compra a água pecuária, Elas vão iniciar a postura certinho lá no quinto a sexto mês de vida. Mas as galinhas caipiras vão demorar um pouco mais, que isso já é normal, tá bom? Esse é um porém. Analise a idade da sua ave. Sempre anote, entendeu? Sempre tenha notado a idade da sua criação, do seu plantel. Outro detalhe, a sua galinha pode ser muito velha, entendeu? Quando a galinha alcança uma idade muito avançada, ela perde muito a sua capacidade reprodutiva. E a sua produção cai muito. Então, isso é outro detalhe que pode estar acarretando esse déficit de produção dentro da sua criação, ok? A idade, ou ela pode ser muito nova ou muito velha. Outro detalhe, a alimentação. A sua galinha pode não estar com uma alimentação balanceada para estar produzindo, entendeu? Ela pode estar com a alimentação desregular para iniciar a produção. A produção dela deve estar comprometida, porque deve estar faltando vitaminas, proteínas dentro da ração. E com isso, ela não tem capacidade de estar gerando os ovos para estar procriando, reproduzindo a espécie, entendeu? Outro detalhe, pode que é um dos maiores detalhes, está ventando muito aqui. Um dos maiores detalhes é estresse. Ah, o estresse é um dos maiores males dentro de uma produção. Dentro dos maiores, dentro da produção, o seu CH estressou. A galinha é um animal extremamente calmo, porém você não pode se tratar com movimentos bruscos ou movimentos que vão acarretar, que se desloquem muito rápido, pulem. O estresse na ave provoca diversos problemas e um deles é a falta de produção. Isso acontece muito na criação de codorna. Uma observação alguma aqui, fugindo um pouquinho do tema das aves, de galinha, mas as codornas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas em uma granja de codorna, só entra o tratador dentro da granja. Só a pessoa que trata, ele trata daquelas aves desde o dia que ela entrou ali até o dia que elas morreram. Porque a codorna, se você viu uma pessoa diferente, um movimento estranho, alguém que não é daquele habitat, ela para de produzir na hora. A codorna, no entanto, você não pode nem colocar a mão nela. E ela para de produzir e vai demorar muito para ela voltar, entendeu? Tipo, uns sete dias. Isso aconteceu muito. É por isso que quando você tem uma criação, você tem que manter ela sempre no local fixo, tipo aqui as minhas galinhas. Elas sempre ficam aqui. As galinhas só saem daqui quando elas entram no choco e que elas tem que desempirrar. Aí sim, eu tiro elas daqui de dentro. Mas fora isso, elas jamais saem daqui de dentro. Entenderam? Então é isso. Tomar cuidado com o estresse das aves. Mais um detalhe que pode acontecer. Vamos ver aqui. A sua ave, ela pode estar na muda, entendeu? Ela pode estar trocando de pena. Geralmente, quando as aves trocam de pena, a produção cai um pouquinho. Às vezes até para, entendeu? Então é um detalhe que você tem que observar. A muda de pena é que nem algumas galinhas eu tenho aqui. Como exemplo. Eu tenho uma aqui dentro. Deixa eu tentar clarear um pouco mais para mostrar para vocês. Essa galinha que está aqui atrás, atrás do galo, está escura ali. Ela está trocando de pena. Essa marrom que chegou aqui agora, ela também está trocando de pena. Ela vai trocar as penas dela. O nome já diz, ela está trocando as penas. Então ela vai desviar toda a sua força, todos os nutrientes do corpo para produzir novas penas para ela, entendeu? Esse é um detalhe também. Mas é basicamente isso, pessoal. Esse pode ser um dos detalhes que pode estar diminuindo a produção de ovos da sua criação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se segue o Instagram do canal, que é muito importante. Segue o meu também, o segundo Instagram aí. Ok? Vai ajudar pra caramba. E é isso aí. Um forte abraço e até uma próxima. Meu nome é Tais Pessoa. Esse é o mais vídeo aqui do canal. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.